Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui mais uma vez no dia e vou trazer um tema que o Vinicim Prindade, que já é instituição desse canal, é inscrito há muito tempo, já foi membro do canal então quem puder, ajude o canal de qualquer maneira, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve e se você puder virar membro, melhor ainda, deixa um aplauso, da maneira que você puder colaborar vai ser muito importante mas deixa só o like, é de graça. Agora vamos falar de Atlético, que é o que importa, que eu já fiz meu pedido a gente tem um Atlético bipolar nesse campeonato brasileiro, acho que a gente pode falar da bipolaridade do Atlético por que bipolar, Tiago? O que é isso de time bipolar? Porque o Atlético é um time que está na terceira colocação do retorno do campeonato brasileiro no segundo turno, o Atlético é o terceiro melhor time, só está atrás de... Não, tem a mesma pontuação de Palmeiras e São Paulo e Grêmio mas ali pelos quesitos, está na frente do Grêmio e está atrás de Palmeiras e São Paulo então é uma situação de um aproveitamento ali de 63% que bota o Atlético entre os melhores times do campeonato mas você me pergunta, Tiago, por que o Atlético não foi assim? Vou te contar como o Atlético terminou o turno, os 19 primeiros jogos do campeonato brasileiro é meio doido o que eu vou falar, mas o Atlético terminou o turno atrás de Botafogo, o Atlético terminou o turno, atrás de Vasco, o Atlético terminou o turno atrás de Bahia, atrás de Atlético Oriente e com o mesmo número de pontos que o Coritiba com o mesmo número de gols marcados que o Coritiba com um gol sofrido a menos que o Coritiba então é uma mudança drástica, óbvio, a gente pode desencadear várias situações acho que a primeira delas é a chegada do Autori mas não é simples a chegada do Autori, a simples chegada de um profissional não muda nada o Autori entendeu que o Atlético estava jogando de maneira errada o Atlético nas primeiras rodadas ali com o Dorival Júnior tentava propor o jogo o Atlético tentava ser um time ofensivo, o Atlético tentava um jogo posicional que acabava expondo muito o time e não conseguia oferecer uma resistência defensiva que é um dos grandes méritos desse Atlético no retorno então esse é o primeiro ponto melhorou muito o clima, tanto com o Dorival quanto com o Eduardo Barros que também foi um técnico que eu particularmente esperava muito mas não conseguiu firmeza para tirar o Atlético daquela situação o clima melhorou muito, o Dorival, o Paulo Autori chegou conseguiu dar calma aos jogadores, dar carinho aos jogadores e acho que até internamente conseguiu organizar a gente teve a saída do Paulo André para quem acha que isso é detalhe a saída do Paulo André também melhora muito internamente o Atlético melhora muito internamente o Atlético chega no Minuto, mas dá mais tranquilidade junto com o Paulo Autori as coisas acontecem de dentro para fora no futebol se você tem um dia a dia ruim, se você tem uma rotina de treinamentos ruim se você tem um diretor de futebol que não colabora você provavelmente vai ter resultados ruins em campo e era o que acontecia mas quando chega um cara a capacitar, um cara que pode te oferecer mais do que o trivial, que acho que o Paulo André chegava a oferecer menos que o trivial as coisas melhoram naturalmente mas não é só isso, vou falar dos números aqui o Atlético fez 19 jogos 5 vitórias 4 empates e 10 derrotas teve um número de derrotas altíssimo o Atlético foi o segundo time que mais perdeu no turno para vocês terem noção foi o segundo time que mais perdeu no turno perdeu o dobro que o Botafogo que é esse time que não consegue reagir o que mostra também um grande trabalho do Autori no Botafogo e tinha 5 vitórias mas era um dos times que menos tinha vencido no campeonato terceiro time com menos vitórias no campeonato então isso deixa muito clara a fragilidade o Atlético ao longo do campeonato inteiro foi um time que empatou muito pouco acho que isso conta até de maneira positiva mas esses foram os números do turno beleza? agora vamos lá para o retorno o Botafogo que estava pontos na frente do Atlético hoje é o pior time do retorno junto com o Coritiba que só tem 3 pontos o Atlético tem 16 pontos a mais que o Botafogo só para entender como a diferença técnica era tão grande a diferença técnica era enorme e como o Atlético não conseguiu aproveitar o começo do público o Atlético tem uma sequência mais fácil nos 10 primeiros jogos só que no turno conseguiu ganhar os dois os dois primeiros de Fortaleza e de Goiás e só foi ganhar contra o Coritiba passou os jogos super acessíveis tropeçando o que não aconteceu no retorno a gente conseguiu ganhar de um Bragantino que a gente não tinha ganhado a gente conseguiu ganhar de um Botafogo que a gente não tinha ganhado a gente conseguiu ganhar de um Vasco que a gente não tinha ganhado então o Atlético não foi um super Atlético não vencendo um super Atlético no retorno o Atlético só parou a resta só mostra que não errar tanto já é um grande mérito isso a gente precisa levar para 2021 porque se o Atlético não errasse tanto certamente estaria em uma posição muito melhor o primeiro turno do Atlético foi vergonhoso vergonhoso o segundo turno é bom, é muito bom eu acho que é até um pouquinho acima das expectativas mas vamos ver aqui os jogadores do segundo turno são seis vitórias só lembrando, o Atlético já venceu mais no retorno que no turno no turno foram cinco vitórias no retorno foram seis apenas um empate e três derrotas o Atlético marcou 11 gols não é um grande ataque comparando aqui com os companheiros do G4 do retorno São Palmeiras tem 13 gols marcados São Paulo 17, Grêmio 14 Internacional 14 Atlético Mineiro 15 Bragantino 13 Ceará 16 sabe, então é um time que naturalmente tem uma deficiência ofensiva mas o Atlético só sofreu três gols três gols no retorno é a melhor defesa não, sofreu oito gols no retorno é uma das melhores defesas no retorno o saldo de gols é três peço perdão então fica aí a questão fica aí a questão o que aconteceu? o cenário estava muito bagunçado o Atlético estava muito bagunçado o clube estava muito bagunçado e a gente nem pode falar tanto dos reforços acho que mais do Kaiser porque o Jorginho não joga o Ravanelli não joga o Varado não joga os reforços de meio de temporada não foram tão prepoderantes mas vários jogadores cresceram o Carlos Eduardo cresceu a dupla de Zaga cresceu o Santos melhorou bastante o Abner melhorou bastante sabe, então acho que você conseguiu dar uma sustentação maior aos jogadores que já vinham tanto sequência então, que o Atlético siga com essa boa levada no segundo turno se continuar com esse aproveitamento de 63% quem sabe dá pra sonhar com o G8 ainda mas só deixa claro o seguinte não acho que o Atlético vai ficar entre os melhores do retorno acho que agora a sequência fica mais difícil a tendência é a gente perder mais pontos mas, que primeiro turno vergonhoso meu Deus do céu beleza pessoal? é isso, tamo junto a nós, viu?